Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal, novamente! Mano, que agudinho foi esse papai? Estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft, aquele mapa de laser incrível, meu amor! Junto com meu querido amigo, Iago Mana! E eu já vou lançar a seguinte pergunta hoje. Comenta aí embaixo, o que você comeu até agora, no café da manhã? Ou no almoço, ou na janta, depende do horário que você tá vendo esse vídeo. Comenta aí embaixo, eu quero saber. E faz o seguinte, dá aquele favor do gostei, aquele soco do joinha. Iagão, bora aqui, Lex? Bora, bora! Peraí, é por aqui, por aqui, né? Não, não. Ixi, alguém tem que subir do outro lado ali, eu acho. Aí, ó. Então, mas aí, peraí, ó. Eu tenho que subir por aqui, peraí, deixa eu ver. Boa, agora desse aqui, ó. Boiladão. Galera, daqui são o raio lasers. Ih, Pocão, mas e? Censa. Então, mas alguém tem que ficar pra apertar o outro botão lá. Que outro? O lá, ó. O de lá. Ah, é? Aham. Sabia não, Iagão? Tem que apertar lá por aqui. Sabia não, Iagão. Pra poder... Como é que fala? Peraí, eu acho que eu tenho que ficar pulando aqui. Vai, aperta. Aí, ó. Ó, nice, nice, nice. Vai ter... Quer ver? Deixa eu ver se tem outro botão aqui. Ó, 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 ó. Tem aqui, tem aqui. Beleza. Tem mais outro. Ó, 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 papai. Respeita level 6, velho. Vem com a gente. Ah, 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 ah. E agora? Então vai, Iagão. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ó, provavelmente é aqui. Opa, quebrou, papai. Ai, caramba, que susto, velho. Vai, Iagão. Aperta aí. Então, galera, é um ajudando o outro. Papai, e agora? Aperta o botão aí, aperta. Só apertar, aperta. Aí, ó, aqui. Aí, nice, nice, nice. Aqui, ó, papai. Tem botão, aperta. Ó, aqui, ó. Ih, Pocão. Volta, volta. Acho que é aqui, ó. Pera aí. Ai! Ele ia fazer o mais difícil, né, papai? Eu caí, mano. Eita! Ah, Pocão. É um... Ah, mano. Agora eu sei o que que é, Pocão. Que que é, que que é? Esse é pra você passar e eu tenho que pular aqui, se eu não me engano, ó. Aqui no canto, ó. Tá aí, mano. Aí, eu... Aí, pera aí, deixa eu ver. Nossa, pera aí. Aí, ó, eu aperto aqui. Ó. Tá, apertei. Pera, pera. Agora eu tenho que, eu tenho que pular pra lá. Ó, agora... Pera aí, ó. Acho que dá pra me apertar aqui agora, pera aí. Aí, ó. Errou! Ah, você pulou antes. Eu pensei que ia sumir, velho. Pera aí, aqui, ó, vovai. Aqui, vovai. Ó, 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 ó. Acho que aqui... Aí. Nice, e agora? Beleza. Agora aperta aqui. Nice. Tem aqui. Ah, esse aqui é fácil, esse aqui é facinho. Vai. Agora você tem que apertar o da frente ali, ó. Aê. Uou! Ai, sabia que era isso, mano. Nossa. Foi nóis dois, mano. Nóis dois erros. Quatro blocos, mano. Ó, sobe num tapa só, Pocão. Aí. Nice. Não, esse é impossível, Iago. Ah, esse aqui é um, dois... É quatro também, Pocão. Vem num tapa só, ó. Uuuu! Mano, é impossível, tio. Vem num tapita só. Ó, aqui, ó. Pula, pula. Ah! Mano. Oh! Isso daqui são lasers, tá, tio? Então por que eu tenho que fazer parkour? Paz! Vem, vem, Pocão. Vem, 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 vem. Isso! Ah, papai! Respeita o pai. Ah, ah. Ah, estamos formando o arco-íro, galera. Estamos formando o arco-íro, papai. Então, Iaguete. Oi. Welcome to nível três. Vamos lá. Três. Acho que eu sou a pessoa que faz o três mais diferente do universo. Perfeito. Então vamos lá, Pocão. Ai, que susto é esse, mano? Ixi, agora... Tem que ser num tapa só, Pocão. Vai, ó. Conseguiu? Peraí, peraí, peraí. Ó, vou acionar aqui o botão. Acionei. O que que aconteceu? Não, não dá. Iaguete, você tem que pisar. Fica pisando aqui, volta. Ó. Apertei um botão lá, mano. Fica aí, fica aí. Ó, ó. Deu, vem aqui. Pronto. Agora você fica com o botão aí. Sai daí pra eu ver. Ó, daí quebra. Deu, aperta aqui. Estou indo... Ah, eu apertei o botãozinho, ó. Acionei isso aqui, ó. Nice. Mano, esse é easy, mano. Eita. Devil 8? E aí, Pocão? Não vejo nada. Ué? Ah, nice, nice. Ahn... E agora? E agora? Ué, que... Nossa, é um labirinto aí embaixo, Iagão. Nossa, mano. Eu tenho que achar o botão. Peraí. Caramba. Ó, vem aqui, ó. Ó, 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 ó. Vai seguindo meu nome. Nossa, mano. Nossa, eu fui pra outro canto, Pocão. E... Ah, mano. Ah, você vai ter que ir quebrando os... Tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ó, tem... Consegue quebrar esse vidro? Não. Ixi, esse vidro não quebra. Nossa, pior que tem um vidro aqui, Pocão. Tá, vem, vem. Ó, acho que é você que tem que seguir o meu. Será? Ó, achei aqui. Passamos. Oxi. Passamos? Ué? Não entendi, voltei. Também não entendi. Apertar, apertar de novo. Ó, peraí. Your friend... Ó, seu... Seu amigo precisa de ajuda. Ué, e aí? Ah, eu acho que... Acho que estamos no lugar errado, Pocão. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Aqui, ó. Segue o meu nome. Segue o meu nome. Tô seguindo aqui, ó. Aí, nice, nice, nice. Isso mesmo. Ih? Ó, tem... Tem mais dois aqui. Consegue quebrar algum? Ó, nice. Beleza, beleza. Ixi, quebra de novo. Beleza, passei. Ó, alavanca. Ah, papai. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Abriu aí? Não. Quebra, quebra. Uai, não. Ficou... Muda de bloco vermelho pra amarelo. Ai, quebrou, quebrou. Nice, nice. Caramba, que esse labirinto aqui tá... Tá, Pocão. Agora vamos ver. Tá, e aí? Não quebrou? Ó, peraí. Eu acredito, Iagão. Deixa eu ver. Não. Aqui tá vermelho, Jorge. Eu quebrei. Ué. Caminho errado aqui tá mostrando, Pocão. Caminho errado. É por isso aqui, ó. Por aqui. Não consegue passar? Não consigo. Tá vermelho, não quebra mais, mano. Pum, mano. Peraí, peraí. Será que... Ixi, Pocão. E agora? Você tem que voltar. Tem que voltar. Volta pra lá. Nossa, Felipe. Eu vou ter que voltar, mano. Tá, tô aqui. Quebra. Beleza, passei. Agora consegue quebrar o outro? Não, não quebra mais. Nossa, é por lá mesmo, Pocão. E aqui, ó. Aqui, ó. Aí é um... É um negócio... Não dá pra passar. Peraí. Ó, ficou vermelho. Ah, agora vem, 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 vem. Tá, agora ficou amarelo. Ah, entendeu, entendeu. Qual que tem que quebrar? É esse? Aí tá falando que é caminho errado. Aí, ó. Tá, passei. Isso, vem. Mano, que treta. Agora, ó. Aqui tá vermelho. Vem. Tá. Tá, quebra. Agora. Entendemos. Ahn... Ixi, não sei agora. Agora aqui, ó. Ó, 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 ó. Mano, que labirinto, véi. Caramba, eu vim daqui? Ixi, eu não sei. Ó, Iago! Caramba, Pocão! Esse negócio aqui é doido, caramba. E agora? Peraí, peraí. Ó, o certo, Iago. Deixa eu te falar. Você tem que vir por aqui, ó. Ó, ó. Ahn. Tô vendo, tô vendo. Ó, passa pra cá, ó. Ah, então quebra. Então quebra, quebra. Ah, é. Você quebrou outra coisa, Pocão. O que que você quebrou? Aqui na frente. Ah, não. Tem que quebrar o de trás. Quebrar o de trás. Aí, quebrou, quebrou. Nice. Tá. Uai! O que que você apertou? Tá, onde você tá, onde você tá? Tô te vendo. Tô aqui no começo. Tá, tô aqui, tô aqui. Ó, vem vindo, vem vindo. Quebra. Beleza. Beleza. Espera, deixa eu pensar. Fica aí. Será que é pra esquerda aqui? Aqui, ó. Vem cá. Ó, tem um bolo, tem um bolo. Come o bolo? O que que eu faço com o bolo? É bolo, mano. Você não consegue sair daí? Não consigo. Tá, volta. Sai. Tá, quebra de novo. Vai, vai, vai pelo caminho errado aqui, ó. É, vai por esse. Pra cá, pra cá. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Mas a gente tá voltando, não tá? Tá, relaxa. Agora eu vou mudar. Hum. Quebrou. Vem. Tá, muda. Espera, deixa eu pensar aqui. Fica aí. Fica aí. Nice. Vem. Quebrou. Passou? Ixi, pocão, tá... Tá bloqueado. Tá bloqueado. Passou por aí? Não dá, tá bloqueado, tá cheio de bloco. Mano, é difícil esse, viu? Mil milhão de anos depois... Por aqui, vem, vem cá. Estou chegando. Amei, papai. Meu Deus, velho. Eu nunca mais quero guiar o Iago em nada, velho. Nunca mais eu quero andar em labirinto nenhum. Tá bom. Ó, beleza. Ai, ai. Ai, que susto. Ah, um tem que ficar segurando então. Então vem, ó. Vem aqui, pocão. Vai. Tem alguma coisa aí? Hum, não. Então volta. Pisa aqui. Vai, vai nesse aí então. Algo? Pera aí. Beleza. Agora pisa no outro. Pisandinho. Boa. Pula lá. Nice. Ixi, tem que voltar. Mano, que treta, velho. Pera aí. Mano, aqui é tipo um quebra-cabeça, tio. É um quebra-cabeça aqui. Quebra-cabeça. Ah, nice, nice. Aí, pera aí. Ah, tem um botão aqui. Tem alguma coisa pra fazer aqui, pocão. Deixa eu ver. Ó, apertei. Ai. Tem que clicar de novo lá, pocinho. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Estou indo. Beleza, beleza, beleza. Ó, pulo pra cá. Nice, ó. O cara é bom. E agora? Nossa, será que eu tenho que apertar o botão ali, mano? Ali aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um botão. Ah, não. O botão sumiu. Ué. Olha lá, olha lá, olha lá. Está escrito ali, ó. Não suba por aqui. Está escrito, não vai subir por ali. Mas como? Pera aí, pera aí. Fica aí, fica aí. Nossa, tem uma alavanca ali, pocão. Ali aonde? Pera aí. Vamos ver aqui. Ó, cliquei aqui. Tá, deixa eu voltar aí. Pera aí. Despisa, despisa, despisa. Boa. Vai, pisa. Pera aí. Pera aí. Ó, vê se não tem... Aí, aí, aí no meio, aí. Vê se tem algum outro botão. Hum, negative. Peguei a alavanca. A alavanca está ali em cima, tá vendo? Nossa, impossible. Improximo. Ah, né, mas o que será que tem pra fazer aqui? Como você desativou isso aqui? Como é que eu ativei? Eu não ativei. Pera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Ó. Será que tem alguma... Ah, tem que apertar o botão ali agora, mano. Vem pra cá. Tá, então tá. Vamos refazendo. Segura aí. Aí! Foi! Caramba. Aí, agora vem e pisa aqui. Pisandinho. Beleza. Aí, ó. E aí? Apertou o botão? Apertei. O que que aconteceu? Ah, Pocão, você tem que vir... Eu acho que tem que vir... Ixi. O que tá falando ali embaixo? Apertar o botão verde. O que tá falando, Yava? Onde, onde? Não tô vendo. No chat, mano. Onde? Pera aí, ó. Ixi, pera aí. Aí, liberou. O que tá falando? Aí, tá falando. Tá falando que a gente é ruim? Tô aqui. Aí, agora. Como é que eu entro? Nossa, esse aqui complicou, hein, Pocão? Esse aqui tá pra quebrar a cabeça, mano. Aperta. Ah, Pocão. Refaz, refaz. Aperta ali o amarelo. Eu acho que... Aperta o outro amarelo ali. Não. É, vai lá. Sobe. Agora, aperta o amarelo ali. Que amarelo, mano? O... Pra mim... Pra mim poder ir até aí. É. Ah, tá, velho. Segura, segura. Isso, boa. Vem, vem. Aqui subiu. Vamos ver agora, ó. Ah, papai. Ah, aqui. Sobe aqui. Aê, mano! Aleluia! Mas, galera, vamos fazer o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que nós continuemos, explode aquele gostei. Um beijo. Um abraço do meu pó. Tamo junto. Daí, Iagão. Ah, sério. Coisa do fim. Se inscreva no canal do Iago. Esse daí que tá aparecendo na tela aí pra vocês. E olha o próximo mapa. Meu pai, não quero nem ver, mano. Lembrando que cada bloco desse daqui vai fazer uma trilha pra gente andar, mano. Cada bloco colorido. Verde, amarelo e vermelho. Ai, papai. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.